Quinta-feira, você já sabe, é dia de falar de imóveis e negócios e hoje você vai tirar suas dúvidas sobre os cuidados na hora de comprar um imóvel em construção com o consultor Romulo Soares. Boa tarde, Romulo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, meu amigo Josival. Boa tarde a todos. Vamos a um assunto super polêmico, mas muito fácil de se resolver, Raquel. Como é que funciona o processo de incorporação imobiliária para o mercado? Olha, as pessoas confundem muito o que é uma incorporação imobiliária. Funciona quem está construindo para loteamentos ou para as pessoas que querem adquirir ou desejam anunciar compra e venda de imóveis. A incorporação imobiliária, na verdade, o que é que significa? É uma atividade exercida com o intuito de promover a realização destas construções de unidades habitacionais e esse processo de incorporação, ele visa dar informações que o construtor deve atender a lei, a lei 5.491, uma lei de 1964 e tudo isso, Raquel, ser arquivado no cartório de resistência de imóveis competentes. Então, é lei, é obrigado e assim não procedendo, as pessoas estão cometendo um crime. E qual o objetivo dessa incorporação, Romulo? Olha, o objetivo é tornar público, é tornar público esta promessa do construtor de realizar este empreendimento objeto da incorporação. Então, por exemplo, quando você registra essa incorporação, esse memorial de incorporação no cartório de resistência imobiliária, você juridicamente está transformando aquele empreendimento em realidade. Porque se assim não o fizer, Raquel, você tem apenas a terra bruta, você não tem o fracionamento dela. Então, você está, por exemplo, comprando algo que não existe. Então, é tornar público, é o princípio constitucional da publicidade. O que é que o construtor deve evitar para não ser penalizado? Que práticas são essas? Primeiro, respeitar a lei. As infrações básicas que ele deve respeitar é não fazer afirmação falsa sobre a construção deste condomínio, dessas unidades que ele está fazendo. Fazer também a alienação das frações ideais do terreno ou sobre a construção de edificações, ele tem que cumprir a lei. Ele não pode fazer esse tipo de afirmações falsas. Por exemplo, dizer que aquele imóvel está à venda sem o registro da incorporação. Não usar ainda, nem que seja título de empréstimo, os bens ou haveres desta incorporação. Por quê? Porque você faz uma incorporação principalmente com o patrimônio de afetação. Se existir o patrimônio de afetação que a gente já falou aqui, aí é que ele não pode fazer. Mas mesmo que não exista, porque é opcional, Raquel, você não pode utilizar, por exemplo, o objeto daquela incorporação para o seu uso pessoal. Então, são situações básicas. E o mais importante, ele tem que cumprir a regra do jogo, que é a lei. Os loteamentos, eles também devem seguir essa mesma lei de incorporação imobiliária? Com certeza, não tenha nem dúvida, pois ninguém poderá anunciar, ninguém poderá fazer nada. Nenhum construtor, nenhum empreendedor, ele poderá, por exemplo, dar publicidade, seja ela qual for. Nem botar aquela expectativa assim, futuras vendas estatais. Ele nem pode ir, nem criar essa expectativa. E nem mesmo vender, sem o registro memorial de incorporação, registrado no cartório competente, pois este é o instrumento jurídico que o empreendimento tem para ser efetivamente vendido, para ser existente. Porque, o que é que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui nos interiores. Muitas das pessoas fazem aquela promessa de compra e venda, que é a promessa de incorporação, é o chamado contrato de incorporação. E quando vai escriturar, não pode escriturar. Aí fica desesperado e tal. Você procura sempre antes, vê se está legal. Rômulo, para finalizar, quais os cuidados que o consumidor deve ter ao comprar, fechar um negócio de um imóvel na planta ou comprar um lote, um loteamento? Em primeiro lugar, procurar sempre um profissional corretor de imóveis. Como também exigir toda a sua documentação necessária, títulos de propriedade, resistência em incorporação. E, claro, tudo que você pactuar, seja juros, seja prazo de entrega, colocar num contrato escrito, Raquel. Porque nenhum magistrado vai adivinhar e é muito difícil se provar sob ilações. Então, contrato inscrito, tudo que pactuar e você, claro, se puder registrar essa promessa no cartório de registro imobiliário, você vai também estar garantindo um futuro, na futura quebradeira, alguém empenhorar a sua unidade habitacional. Romulo, muito obrigada. Até a próxima quinta, né? Até a próxima quinta, dúvidas, imóveis e negócios, arroba tvtambu.com.br ou romulo soareslima, arroba gmail.com. Ok. Confira no próximo bloco as dicas para evitar problemas com produtos do carnaval. E ainda, desfile das muriçocas arrasta multidão na maior prévia carnavalesca do país. Eu volto já.